Música Ministro do Ensino Superior, Longuinhos dos Santos, considera público e é direito a tu crítica à qualidade do ensino superior. O governo e a política asseguram qualidade do ensino superior. O governo e a política asseguram qualidade do ensino superior. Primeiro, o ensino superior é o capacitação do curso humano. O capacitação do curso humano oferece todos os estudos. Também oferece todos os estudos de ensino superior e privado. Também acompanha o governo, através do Ministro do Ensino Superior e Ensino de Cultura, oferecem bolsas, tudo para o ensino superior e privado. Também o governo e a política oferecem o ensino português e o ensino roto, a tobele garantia qualidade de educação, nomos, bele desenvolve infraestrutura, liuliu, ensino superior e privado será. Tereza Nyalelang, Dilma Suzaiti, GMN